Muitos jogos são feitos com um PC potente ou com alguma game engine, programação ou lógica. Eu decidi fazer uma coisa meio louca aqui, que é criar um jogo no celular, utilizando o celular, um jogo para celular. E eu vou fazer isso, vou tentar fazer isso, pelo menos trazer todo o desenvolvimento do jogo para vocês, todas as coisas que estão por trás da jogabilidade do jogo e tal. E eu queria trazer para vocês um pouco do desenvolvimento dele. A primeira coisa foi eu procurar uma game engine para mim utilizar, e são poucas, sim, são poucas. Algumas têm seus defeitos, algumas têm suas qualidades e tal, e eu tinha que escolher a melhorzinha. E eu decidi escolher a Pocket Code, porque é a que tem a comunidade mais ativa, vamos dizer assim, e é onde eu posso fazer a APK de jogos também. Porque eu vou precisar estar fazendo a APK desses jogos, e eu também tenho um pouco de conhecimento desse aplicativo já há bastante tempo. A segunda coisa foi planejar. Eu coloquei as minhas ideias no papel e escrevi tudo o que eu precisava, tanto a jogabilidade, tanto os personagens. Inclusive eu pedi para uma pessoa fazer o personagem, e ela escolheu um coelhinho. E aí eu só adicionei os meus toquezinhos do coelho, e eu decidi que a jogabilidade seria, tipo, um tiro com joystick. Um joystick para você andar, e teria um botão de tiro e tal. Eu teria que eliminar os inimigos, pelo lugar todo, e teria missões e tais. Então o jogo seria um pouco grande. Mas eu deixei essa dificuldade de lado e fui programar tudo o que eu tinha que programar. E logo já me dei de cara com um problema gravíssimo, que era a movimentação do player. Porque sempre quando eu fosse colocar para um bot, seguir o personagem, eu teria que fazer para ele mover 10 espaços apontando para esse personagem. Só que quando você vai fazer para o personagem andar, as coisas se movem para o lado contrário, movendo menos 10 espaços. Ou seja, independente do lado que qualquer bot estaria vindo, ele estaria voltando para trás. Só que do lado que ele está vindo, ou seja, ele não está indo para o lado contrário do seu lado. Basicamente você é um personagem centralizado e o cenário que se movimenta. E vai ser um pouco difícil fazer a movimentação em todos os objetos e bosses, personagens e tal. E localizá-los em algum lugar. Localizá-los não, colocá-los em algum lugar. Isso vai ser um pouco complicado. Mas eu consegui fazer meio que uma colisão quadrada para identificar uma bolinha para que lado que ela está indo. Para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E se ela estiver em alguma dessas posições, ela vai mudar a movimentação do personagem para a esquerda, direita e tal. E o personagem vai se movimentar para essas direções certinho. Fazendo com que eu consiga fazer a movimentação dele. Fazer o personagem no jogo estava bem fácil. Era só eu colocar um objeto no meio da tela, só para fazer de boa. Tanto que eu até aproveitei para fazer o personagem, o coelhinho. Eu decidi fazer a pixel art dele e colocar no jogo já. E o resto tudo é só um monte de quadrado. Basta só para testar mesmo e ver se vai ficar bom. E aí eu tive que fazer o sistema de tiro. Coloquei uma arma, coloquei as mãozinhas segurando a arma. E eu utilizei uma nova técnica para poder fazer tiros. Porque no aplicativo normalmente não dá para fazer tiros. E você teria que criar clones. Só que eu utilizei um novo sistema bem melhor. Que faz com que tenha três projéteis. E quando você continua segurando o botão, eles vão indo de um em um. E eles vão voltando. Ou seja, eles vão ficar infinitamente indo e voltando para o personagem. E dessa forma que ficou o projeto inicial do protótipo do jogo. Eu acho que ficou um pouco bom. Ficou bom até demais. Tem um sistema ali de você mover o joystick para o lado que você quiser. E o personagem está com uma animaçãozinha legal, rapidinha, de boa. Tem a mira, tem o botão de tiro. Dá para você atirar nos botes que estão ali. Você perde vida já. Já tem aquela casinha ali que eu vou transformar em uma casa um pouco melhor. Vou ver como é que eu faço ali para poder fazer uma colisão bem legalzinha para os personagens. E está funcionando super de boa. No celular, sem nenhuma falha. A única coisa que você tem que fazer é usar o joystick antes de clicar no botão de tiro. Porque senão pode acabar bugando e você andar infinitamente para um lugar só. Mas tirando isso, o jogo está perfeitinho. O protótipo, no caso, está perfeitinho. Já está funcionando. E o resto vai ser uma mão com açúcar para criar. Basicamente, você tem que criar uma movimentação, diálogos e essas coisas bem básicas e chefões. Que já estou com o desenvolvimento deles aqui. Já estou com todo o planejamento deles. E como vai funcionar o primeiro chefão do tutorial. Sim, já vai ter um boss logo no tutorial. Só para a pessoa sentir como é que é o jogo e como ela vai estar jogando ele. Vai ter isso para te colocar dentro daquela realidade logo. E você já sentir como vai ser o resto do jogo. E você já entender como funciona tudo. Bom, esse foi o primeiro projeto que eu estou fazendo do jogo. O primeiro protótipo. E vão ter mais pela frente aí. Eu ainda não sei qual o nome que eu vou colocar no jogo. Por incrível que pareça. Porque eu ainda estou desenvolvendo ele, fazendo planejamento. Mas é só isso mesmo. Eu queria mostrar esse projeto para vocês. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Comenta alguma dica, alguma coisa que eu possa colocar no jogo. Que você queira muito, sei lá. Só uma opinião. E é isso aí. Falou.